Donos de cachorros de Aparecida tem a chance de castrar os animais no mutirão da Prefeitura nessa sexta e sábado. De graça, né, PH? É isso aí, de graça, Fernanda. Importante lembrar que tem alguns requisitos, né? O mutirão vai acontecer no fim de semana no Colégio Estadual Camila Figueiredo, que fica no setor Espançul. Vai acontecer no sábado e no domingo. E a castração também vai acontecer no fim de semana, só porque na quinta-feira, no mesmo colégio, vai ser feito um registro, né? É como se fosse uma pré-seleção das famílias que vão ser beneficiadas aí com essa castração gratuita do pet, do cachorrinho e da cachorrinha. Por enquanto só vale pra cachorra, não vale pra gato. E aí o seguinte, tem algumas regras também. Só pode ser vira-lata, então não pode ser um animal de raça, né, um doguinho de raça. Tem que ser famoso SRD, sem raça definida. Também tem limite de idade, ele tem que estar em boas condições de saúde. Não pode ter se vacinado há 15 dias. E o mais importante, essa família, né, a dona do animal, ela precisa estar inscrita no CAD único, que é o cadastro do governo federal, né? Precisa ser família de baixa renda. E aí, lá, se essa família passar pela seleção e for selecionada, o procedimento vai ser feito numa clínica montada, lá no colégio. No caso do cachorrinho, ele vai ganhar o colar, o medicamento, enfim, pra ter o repouso em casa. E da cachorrinha, da fêmea, ela vai ter aquela roupinha também que é usada depois da castração. Então, animais de rua também vão poder ser castrados. Só é importante que alguma família se voluntarie e se disponibilize pra ficar com esse animalzinho por pelo menos 5 dias, que é o tempo aí que dura o pós-operatório. Fernanda e Magno. Obrigada, PH. E aí, o que é 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 o que